E a Unicef fez hoje a apresentação oficial do Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para a Cplp e África. Na conferência de divulgação, o presidente do centro, o Judito Nascimento, anunciou a realização em setembro, aqui na praia, do Fórum Internacional sobre Alterações Climáticas e Segurança Alimentar como uma das ações prioritárias para este ano. A Unicef promoveu esta conferência para apresentar pela primeira vez em Cabo Verde o Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações, um consórcio composto por 21 instituições da comunidade dos países de língua portuguesa que desenvolvem trabalhos científicos no domínio das mudanças climáticas, meteorologia e segurança alimentar e que inclui também representações do Estado e parceiros a nível de decisores. Nós temos em consórcio exatamente três grandes categorias de instituições que podem produzir informação, analisar e transformar essa informação em informação científica, em conhecimento científico, divulgar a informação, formar quadros capazes de atuar no terreno, não só como dirigentes, mas também como técnicos e por outro lado temos os decisores, que são aqueles que desenham estratégias, políticas e depois trazem para a implementação a um nível mais operacional. A presidente do Conselho Geral do CICLA fez nesta ocasião o anúncio oficial do Fórum Internacional sobre Alterações Climáticas e Segurança Alimentar a realizar em setembro na Universidade de Cabo Verde. Uma oportunidade, segundo o Judite Nascimento, dos investigadores apresentarem soluções científicas que podem ajudar nas decisões para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Em Cabo Verde nós já estamos no terceiro ano de século, nós sabemos que isso tem influência a nível da segurança alimentar e portanto eu acredito que o nosso governo irá aproveitar os resultados desses estudos que são desenvolvidos por instituições com experts de renome internacional e que possam vir a ser úteis no desenho de metodologias, no desenho de estratégias e sobretudo como suporte às políticas públicas desse setor. Neste momento, o CICLA está empenhado em firmar um protocolo com o governo de Cabo Verde para um maior engajamento na implementação da estratégia conjunta. As universidades querem ser úteis ao sistema, produzindo conhecimento científico, divulgando conhecimento científico e sobretudo formando quadros com competências específicas nessas áreas. O diretor executivo do Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para a Cplp e África, José Pimenta Lima, fez a apresentação do mestrado em Clima, Riscos e Catástrofes Naturais a ser ministrado na Unicev.